Olá, seus mamachutos! Se vocês não entendem de águia, vocês não vêm da palpite aqui não, seus imbecils. Eu sou meio biólogo, além de ser jornalista, engenheiro, pedreiro, pintor, marcineiro, prostituto. Eu sou também biólogo, seus burros, filha da puta. Isso aqui é um falcão peregrino, muitos retardados vão falar que isso aqui é uma galinha garnizé. Não, isso aqui na minha visão é um falcão peregrino e eu tô vendendo aí por 2 milhões de reais. Aquele sheik árabe lá das Arábia Saudita, que gosta de sentar na cobra, eles pagam 1 milhão num falcão desse aqui, olha lá. Ele tá de asa aberta, conta pra pegar uma ratazana, um lobo, uma largatixa aqui, olha lá. Ele tá em posição de voo, em posição de ataque, tá vendo aqui? Isso aqui, as unhas aqui, tá cravado, olha lá.